Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, agora especificamente no horário do vídeo, 5 e alguma coisinha, depois de, meu Deus, uma abençoada chuva, que olha só, né, veio assim pra molhar mesmo a terra, tá? E agora é o momento que geralmente eu desço pro orquidário e vou levar vocês comigo pra mostrar, né, a diferença após um dia de chuva, olha gente, parece que a natureza definitivamente se alimenta, né, bebe água, passamos por, olha a natureza bebendo água, passamos por dias de muito sol, de muito calor, tá? E como é bom poder ver, né, as plantas, o cheiro da terra muda e vou até fazer um registro aqui porque a grama, né, o mato aí, ó, já tá pegado de novo e a próxima empreitada é começar, né, a roçar de novo aqui pra ficar bem baixinho, bem limpinho e queria que vocês pudessem sentir, gente, esse cheiro de terra molhada, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa, eu plantei um pé de chuchu aqui do lado do pé de cacau, olha o calangão na pedra, calangão, como soltava tão intenso a rama, né, do chuchu, ela acabou secando, então como tinha um pedaço de sombrite aqui ainda, eu fiz uma gambiarra aqui pra ver se ele agarra, né, e fica mais, ui, tô com mais cuidado pra não tomar um tombo aqui, mais sombreado e olha a nova brotação aí, gente, vindo bem bacana, papai até trouxe chuchu lá do recanto pra nós, né, lá é bem mais fresco, olha o menininho aqui, que não sossega um minuto, é, mamô, vai brincar, até os meninos ficam mais alegres, né, parece que não tem água lá pra beber, ó, a bunda, vai cair dentro do buraco, ah, mãe, aqui agora é a minha piscina, é a minha piscina particular agora, é, gente, eu gosto de água, cês sabem, né, ó, é, filha, só piscina particular, ah, mãe, meu laguinho, meu laguinho particular, meu laguinho particular, e voltando aqui, então, acredito que vai melhorar a qualidade do chuchu aqui, né, pra ver se ele produz, então, olha aí, gente, o mato já pegado, né, a grama, o mato do lado, olha, deixa eu ficar em cima, se vocês, ver se vocês conseguem ouvir o barulho da água, aquele passo, os corriguinhos, né, nas redondezas aqui do lado, olha, a gente consegue ouvir o barulho, muito gostoso, uma bênção mesmo, só agradecer a Deus. Sabe, gente, a gente que planta, né, cultiva, é, ai, Otávio, nossa senhora, quase que me derruba, orelha torta, é, a gente que planta, né, gente, um pé de pimenta que for, é muito triste você ver, ah, o vegetal ali, sofrendo, né, pedindo água, e aquele calor intenso, e é muito gostoso, depois de um dia de chuva assim, muito prazeroso, você poder sentir, né, o alívio mesmo, das plantas, e sentir o frescor da terra. Então, ó, olha ali como o mato já tá pegado, também, em volta da mandioca, e é isso, né, gente, o mato é vida, e como a gente não joga veneno, Otávio tá fazendo pipi, como a gente não joga veneno, ele vem, né, vem rasgando aí. Muito maracujá, olha que cada maracujá lindo. Gente, que receita vocês gostam aí com maracujá? Suco, mousse, ó, a gente não joga nenhum tipo de veneno, né, de agrotóxico, nada. Tá bem bonito aí, tadinho, tava precisando de uma chuva também, viu? Agora o bicho vai pôcar. Olha aí, que bênção. Escuta, gente, eu vou fazer silêncio e vocês ouviram o barulho da água. Tem as vaquinhas lá em cima, os boizinhos, acho que ficam felizes, né? E aí, convido vocês a entrar aqui no paraíso. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver como ficam as orquídeas pós-chuva. Vocês sempre perguntam, tá? O orquidário tem sombrite 50%, ou seja, quando tem chuva, gente, é só o sombrite. Então, olha as gotículas lá, as orquídeas tomam chuva mesmo, por isso o meu cultivo é em madeira, extremamente drenado, tá? Porque eu amo que elas tomem... Ó, eu vou bater aqui pra entrar, senão pode pingar água em mim, ó. Eu amo que elas tomem chuva, porque o enraizamento fica ainda mais top, né? Então, vamos lá. Ó, uma harissoniana muito linda. Essa orquídea tem, no mínimo, 10 anos de cultivo, com certeza. Olha aqui, cachos, né, florais, espetaculares, maravilhosos, lindos, 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 lindos. Aqui, ó, uma chofeudiana também enorme, com dois cachos aqui, ó, pra floração. Aqui, pessoal, uma linda tigrina cetro de esmeralda, tá? Nós vamos ver a floração dela aí pela primeira vez. Olha como estão lindos as orquídeas baunilha, né? E aqui, gente, olha que interessante. Uma caté leopoldia ou tigrina, né? Lilacínia. Olha a coloração. Olha o labelo dessa princesa. São plantas irmãs e olha que interessante. Nessa aqui, a gente não observa pintinha, né? E olha essa outra aqui, ó, que interessante. Uma lilacinha também, porém, ela já apresenta uma certa pigmentação. Olha isso, vocês conseguem observar a diferença. E olha aí, após chuva, como fica o enraizamento. Olha que coisa linda, né? E o perfume, assim, maravilhoso. Aqui as ametistas, né? Agora vegetando, descansando, ó. Crescendo novas brotações pra depois vir poucando, né? Aqui uma leopolde tipo. Olha a diferença aí. Uma coloração típica, ainda abrindo. Então, aqui é a tipo e aqui é a lilacínia. Muito espetacular essa coloração. O cheiro, o perfume é, assim, também avassalador, né? Um cacho floral bem significativo. Uma planta muito bonita. Esse lado aqui ainda tá abrindo. Essa primeira aqui já abriu, ó. Uma fórmula bacana. E muito linda. Um vegetal saudável, né? Interessantíssimo, aí. Olha o que eu amo. O cultivo em madeira, gente. É você poder observar as suas orquídeas beberem água, ó. Olha as pontinhas de raiz, né? Todas, ó, pingando aí a gotícula de água da chuva. Que delícia, né? Olha, olha o arranjo aqui. Hum, que bênção. Que frescor, meu Deus. Obrigada. Aqui é a orquídea grapete. É uma orquídea terrestre. Conhecida como cheirinho de uva, né? Orquídea babalú, cheirinho de uva. Ó. Uma floração sempre constante também. E aqui um epidêndro abrindo. Laranja, ó. Interessante. Ali no fundo, a gente consegue ser voltável na pedra. E os pés de mandioca rosa. Então tem milho também ali do lado. Só pra aproveitar, né? Porque eu sempre hago os pés de mandioquinha ali, ó. Então ali os pés de mandioca rosa. Né? Bem legal. Aqui as válvulas. Agora também, né? Estão no momento aí de... Não é um momento de floração. Mas é um momento de brotação. De enraizamento. Então é interessante você ter várias espécies de orquídea pra isso. Só pra você curtir cada fase, né? Uma vai trazendo a floração. A outra vai enraizando. Vai vegetando aí. E tudo mais. Algumas encíclias ainda, ó. Com hastes. Tá vendo? Pra colocar flor. Bem interessantes. Aqui, gente. Um híbrido que eu acho interessantíssimo. Com braçávula. Maikai Mayumi. E olha que legal. Ela com outro híbrido de braçávula. Mais algumas outras coisas aqui, ó. Olha como são bem parecidas. Mas ao mesmo tempo diferentes. As florações. Né? Acho o híbrido com braçávula muito interessante. Braçávula é essa orquídea aqui, tá? Que é uma espécie. Geralmente cruza com outra. E eles fazem, né? Bastantes hibridações aí dessas orquídeas, tá? Depois essa chuva. Olha o céu que bonito. Aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz uma bancadinha. Com alguns cidrins. Isso aqui foram orquídeas tiradas de um frasco. Eu tava vendo que o cultivo tava bem atrasado. Então eu fiz um cultivo acoplado, ó. Colocando elas com um pouquinho de brita. E o tronquinho, né? Que ela já estava amarrada. E eu já consegui observar aí uma retenção maior de umidade. E um melhor enraizamento. Uma brotação. Isso aqui são valcrianas semi-alba. Então vamos aguardar aí, ó. Pra ver o que que vem, né? O que que vai dar. Então, ó. As princesas aí. A todo vapor. Olha que coisa deliciosa. Ali também, ó. Uma cateleia gigas. Com. Aberta ali, né? Com. Chileriana. E ao lado aqui, ó. Um híbrido também com três botões maravilhosos. Mais uma enciclinha aqui, ó. Tituquinha. Com botões. Muita orquídea, ó. Com nova brotação. Muita orquídea replantada. Brotinho novo. Né? E a vida não para. Aqui, pessoal. A tilântica. Né? Que tem uma... Uma haste aí também. Floral interessante. Acho bem bacana as tilântices. E aqui, ó. Duas... Lindas vandas. Gente, a vanda, ela é realmente uma orquídea apaixonante. Parece um mundo à parte. Pelo vegetativo, né? Que dá esse cabelo aí maravilhoso. E o tamanho, tá? O tamanho, olha só. Da flor. Engraçado que ela vai desabrochando, né? Vai crescendo. Olha a diferença aqui, ó. Essa ainda está crescendo. A de baixo já está em um tamanho bem maior. Ó, ó. E brincadeira o tempo inteiro, né? Os dois amiguinhos. E olha, ela não para de crescer. Né? É bem interessante. Aqui é uma coloração brownie, marrom. E aqui uma branca pintadinha, né? Que nós colocamos o nome cultivar de sardenha. Algum pichinho comeu a princesa aqui, ó. Aqui são as nossas vandinhas. Olha que delícia. Aqui algumas trianes. Né? Eu amo. Quem cultiva orquídea, né? Amo a fase também do enraizamento. Orquídea não é só floração. É o prazer de você ver um novo, você ver uma brotação, você ver um enraizamento. E perceber que o seu replante foi bem sucedido, né? Isso é muito bom, tá? Olha aí. Ai, que benção. Meu Deus. Chuva. Chuva. Olha a cabeleira das vandas e elas todas bebendo aguinha, ó. Aguinha de chuva, que tem um alto teor de nitrogênio, né? E ajuda no enraizamento. Então, se você puder proporcionar pra sua orquídea a água da chuva, gente, o resultado não vai ser diferente dessa cabeleira de raiz aí, viu? Confesso que ultimamente, ultimamente não, né? Depois que trouxemos o cultivo pra cá, pra roça, nós não fizemos uso de adubo, tá? Não tô fazendo uso de adubo nenhum, a não ser mesmo a água da chuva e o sol aí, ó. Muita Miltônia em floração, né? Vindo aí. Logo temos a floração da Moreliana. Miltônia. Delícia de perfume. Otávio. Deixa isso aí, meu filho. Tá mordendo o cabrechinho aqui, ó. Se achando, né? Aí, ó, mais um cachinho de floração de Vandia pra vir. Olha, gente, olha. Eu fico apaixonado por essas gotículas na raiz, ó. Essa parte toda aqui são aclandes. Outra paixão. Também, muito seedling de aclandes. Muita coisa bonita aí pra gente ver a floração ainda, que não floresceu. É, olha aí as gotículas. Ali as encíclias, né? Cada uma no seu espaçozinho aí. Onde você deixou o cabrechinho, Otávio? Se vira, mãe. Procura, 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 procura. É assim, é? Serelepe. Cadê, filho? Pega pra mamãe. Onde você colocou? É, meu amor. Onde você colocou? Eita, delícia, ó. Aí, ó, bastante aclandinha, ó. Todas retiradas de frasquinhos, gente. Aqueles bebezinhos, né? É. Olha, olha. Que doutorzula. Que doutorzula. Nunca desista da sua orquídea. Tá vendo essa valquiriana aqui? Foi um descarte, tá? De um orquidófilo. Ela estava só esses bulbinhos, hein, amarelos. Eu falei, dê me cá que vou recuperá-la. Coloquei no sançãozinho. Esperei. Olha quanta brotação. E aí vamos aguardar, né? E ver o que que vem. O que que vocês julgam aí pela pontinha da raiz, ó. Olha a brotação nova. Amor, né, gente? Ele revive muitas coisas. Quantas vezes a gente vê cachorro encontrado, que é bem cuidado. Ou vê a adoção, né? Olha aí, ó. Esses dois meninos foram adotados. Eles são cachorro vira-lata. O óleo parece muito um dálmata. E o Otávio parece realmente um rottweiler. Eu tenho uma pruna que até brinca, né? Fala que eles são cachorro da Shopee. Eles não têm raça. Eles não foram comprados. Foram adotados. Mas são criados com muito amor. Então, a gente vê, né? A alegria, a felicidade e o cuidado. Aí muitas pessoas falam. Ah, o óleo tá magrinho. Gente, tá magrinho porque... Acho que é o padrão dele aí. Porque o bichinho come, né? Tem a raçãozinha disponível. Mas tem uma energia também muito grande. É o biotipo dele. Já o Otávio já tá mais gordinho, né? Olha que interessante essa floração de meriaga com lélia tenebrosa, tá? Linda, linda. É um híbrido primário de duas espécies também. Aqui eu fiz um puxado aqui com um pedaço de madeira. Das últimas orquídeas adquiridas, né? Todas replantadas. E a gente consegue observar, ó. O enraizamento das princesas aí. É isso. Aqui uma ametista replantada também, ó. Encaixipou o sistemazinho aí. Só esperando pra... Como o capixaba fala, pra pocar, né? Pra mostrar aí o ar da graça. Então é isso, pessoal. Olha a cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé. Olha. Olha a parte de trás da bolacha aqui, ó. Eu adoro brincar, né? Fazer esses enfeites assim com a madeira. Achar, ó, tronquinhos perdidos aí. Transformá-los em arranjo. Acho que fica bem interessante. Esse aqui era um nó de uma madeira. Olha. Tipo uma cunhinha, né? Uma cumbuquinha. E é isso, pessoal. Cultivo de orquídea é amor. Respeito, né? Ao tempo das princesas aqui. E essa paz e essa tranquilidade que a natureza e que os animais trazem pra gente. Porque o mundo é muito difícil. Tá difícil. Mas você tem que ter um refúgio aí, né? E a minha dica. Tenha um refúgio. Adote um cachorrinho. Adote um doguinho. Um gatinho. Plante uma orquídea. Plante uma banana. E aí, mamão. Ei. Quem que vai ajudar a mamãe amanhã a roçar isso aqui tudo? Eu mesmo não, mãe. Tô nem aí. Se vira. Então. Adote um cachorrinho. Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Terminando aqui, mostrando a pedra ali, ó. Pedra da Gávea. Extremamente deliciosa. Gente, que clima maravilhoso. O sol é benção, mas a chuva, né? É um alívio. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Façam perguntas aí. Na medida do possível, a tia quente vai respondendo pra vocês. Tá bom? Compartilhando um pouquinho aí do nosso cultivo. Beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto